Até pelas imagens, é confuso de entender o que aconteceu. Em câmera lenta, talvez fique mais fácil. O dono da loja sai segurando o policial militar pelo pescoço. Os dois filhos do comerciante dão socos e pontapés na cabeça do policial, enquanto o filho dele e um amigo tentam separar a briga. Depois de apanhar, o policial saca a arma e dá um tiro na parede, na intenção de afastar os agressores. A briga foi por causa deste carro, que é do filho do policial militar. O jovem teria deixado para fazer orçamento e montar o som em uma loja especializada nisso, em que o dono é o João Batista. Deu um preço, ele estava mais caro, ele falou que podia fazer mais barato. Falei que podia, fiz mais barato a quantia. Aí depois, cinco minutos, dez minutos saiu, achou mais barato. Aí que houve o desentendimento. Eu fui lá para resolver, para tentar conversar e retirar o veículo do meu filho da loja. Eu fui surpreendido com aquela situação que vocês viram nas cenas aí. Depois do acontecimento, esse outro vídeo foi gravado. Arrependido, o João Batista pede desculpas ao sargento Messias. Reconheço que o que aconteceu começou de mim, foi na minha loja. Eu atendi o filho do Messias, mas eu não sabia que era filho dele. Tivemos uma desavença e por falta de paciência, de humildade, nós acabamos desentendendo. O pedido de perdão ocorreu aqui na casa do sargento Messias, mais precisamente nesta área. Aqui, bem nesta mesa. Através de um outro policial militar, que é amigo do sargento Messias, o João Batista veio aqui com a hora marcada, o dia, tudo certinho. O que motivou o senhor a pedir essas desculpas? O que motivou a pedir desculpas é que, eu creio eu e tenho certeza que todo pai faria. Que está retratando aqui, não somente a minha vida pessoal, mas da vida dos meus dois filhos, que é a coisa mais importante que eu tenho aqui sobre na terra. Revendo as imagens, eles dizem qual é o sentimento. Vergonha, muita vergonha de mim, porque eu fiz, eu não expus só o meu nome, eu expus o primeiro nome de Deus, depois da minha família, que eu disse que eu amo muito. A priori, eu me senti envergonhado como homem também, e depois como policial. O que mais chama a atenção é que uma briga desse nível aconteceu entre duas pessoas que se conhecem há mais de 30 anos. O vídeo se espalhou, né, e vários colegas ligaram, muitos colegas se solidarizaram com a situação. Eu fiquei envergonhado a priori, né, porque eu moro no setor há 30 anos e sou policial há 29. Mas ainda bem que nessa vida só não tem jeito para a morte. A paz que muita gente prega por aí, na verdade não está tão distante de nós. Ela existe em momentos assim, quando há um coração disposto a pedir perdão e outro disposto a perdoar. Eu espero que sirva como lição para eles, né, que não sirva para guardar magro, sentimento ruim. Mas eu peço a Deus e tenho fé que o caminho certo eu estou mostrando para ele, como você já disse, né. Errou, errou, meu filho, vamos consertar. Tem condições, tem tempo, então vamos correr atrás do conserto. Eu também poderia ter evitado, né, às vezes não ter ido na loja ou às vezes ter falado para o meu filho ir embora sem depois resolver a situação de outra maneira. Mas o aprendizado fica também, porque quando o ser humano se arrepende de alguma coisa, de um mal feito que é reparável, acho que cabe a nós também receber o pedido e deixar as coisas acontecerem e ele viver a vida dele tranquilo também.